Ela é bandida, mas ela é mimada Se envolve na brisa, mas nunca dá falha É ligação perdida, quantos tão na bota Comunicando as amiga, não quer saber de nada De uns tempos pra cá, ela deu uma mudada Apagando tudo à vista, preenchimento na bala É a marquinha de fita, autoestima tá lá em cima E não negue e afirma que na cama é safada Quando ela senta não para E o ice exala e ela fica na brisa Ela curte um funk sim, curte um trap também Ouvi minhas músicas no Spotify ou Deezer Dirige um Citroën, já monta a playlist enquanto eu te soco forte Essa grandona é da zona norte Acho que eu deixei uns K no shopping A bandida Hoje deste lado vira água Vimo dia vira noite Pega a massa e é mó safada Eu lembro como fosse hoje Vimo caro, baby Eu te trouxe, então vamo chapa A caminho de casa Então desliga o celular E não liga para nada Desce assim pra mim Desce bem devagar, hein? Nem lembro a cor do seu vestidinho Nem lembro se era da Gucci ou da prata Só lembro da se assentar Na jacuzzi lá em cá Eu te vi no Instagram Ensaio de sutiã Seu sorriso eu virei fã Pronto pra estourar o champan Não sei se você vai ir Quem sabe nós vai se trombar Sabe que a gang faz jeans Previsto nunca acabar Gastando dinheiro num dia chuvoso Eu já não sei quanto tem no meu bolso Assim no beck e no meu pescoço Back com a mob, rastro do tesouro Mas eu vejo virar Aí me envoou Agora fica fácil colar Contando um troco No conforto de uma vela Ou então de voo Só jato particular Escortão de ouro Põe varas com ela no carro Ela desce a saia pedindo um replay Revisto banco do Subaru Na bota ela fica correndo o mês Feche emprego no show Pra trazer o dinheiro e jogar na pressa A gata curte rock'n'roll Vim do Alphaville pra mostrar o seu O brilho destaca o Rolex A sua intenção era colar em casa O cartão eu passo da Max Um giro noturno na nave da Nas Canavituando desfilo na Europa Ou parte pro voo Volta pro casal Se eu brinde ela ganha Que é dor de cabana Se fazer direito vai ganhar Pandora Que é dor de cabana Se fazer direito vai ganhar novo Que é dor do meu jeito ou público? Que é dor do meu jeito ou público? Não vai ganhar todas as Brave Asco Feito de cabeça A CIDADE NO BRASIL